Amanheceu, a galinha cantou Amanheceu, a galinha cantou Desperta, dou, logo toca Ai, mundo, acorda, Martinha É mais um dia de trabalho, uma rotina Amanheceu, amanheceu A galinha cantou Amanheceu, amanheceu A galinha cantou Desperta, dou, logo toca Ai, mundo, acorda, Martinha É mais um dia de trabalho, uma rotina A Marta se aborrece com Raimundo As crianças chorando Papai, quero leite com pão Vida de boemia No boteco é seu lindo prazer Chegando em casa Sem ter nada pra comer Marta 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 Marta, acorda Vamos, senão você vai chegar atrasada pro serviço Vamos, Martinha, meu amor Será que não se pode nem dormir nessa casa? Ô, Martinha Vamos, sai da cama, vai bem Vai, meu amor Meu bem, deixa isso pra outra hora E o café? Já fez o café? Não, mas eu já vou fazer, viu? Já vou fazer Tá aqui a sua roupa Tá passadinha, hein? Mas que diabo, onde é que você meteu meu sapato, Raimundo? Tá debaixo da cama, meu bem Papai, tô com fome Não tá ouvindo esse moleque, não, é? Ô, Marta, não grita assim que você vai acordar as outras crianças? Não, 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 não Primeiro lavar a cara, depois tomar café, tá bom? Tô indo, pai Ô, Marta, que droga de café é esse? Ô, Raimundo, tá amargo Desculpe, Marta, eu esqueci de botar o açúcar Mãe, cadê a toalha? Tá aí atrás da porta, meu filho Você não costurou esse botão ainda? Ah, eu já vou costurar Marta, é que eu tô com a cabeça aqui, um momento Ô, meu Deus Lá se foi mais um copo Mas aonde que você tá com a cabeça, hein, ô, parasita? Marta, só tem linha branca, viu? Agora deixa, é isso Eu vou embora, que eu já estou atrasada Eu vou abraçar a casa como se pode me tomar café sossegada Mas, Marta Eu tô sem nada Você não me deixou nenhum tostão Eu não tenho dinheiro pra comprar comida Mas como? Você já acabou com todo o dinheiro que eu te deixei ontem Você já gastou tudo, Raimundo Marta, as coisas estão caríssimas O dinheiro não deu pra nada Mas não deu pra mim também Você tá pensando que eu sou o quê, hein? Que eu tenho um banco, é? Que eu sou milionária Mara! Cala a boca, moleque! Marta, olha O leite subiu O açúcar subiu A cebola subiu Olha que você enfia essa cebola Onde você quiser Você tá pensando o quê, hein? Eu me desdobrando em dez na rua Pra conseguir dinheiro E você aqui gastando, gastando Como se... Ah Olha aqui Pega isso aqui Mais isso Tá bom? E não me pede mais nada Pelo menos até segunda-feira Tá bom? Marta Não me pede mais nada